A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O ABRAÇO DA MAMÃE O PERFUME DE UMA FLOR É RAZÃO DE MINHA VIDA ALÍVIO DE MINHA DOR Um passeio com meu bem Na manhã que o sol clareia Caminhando pela praia Fazendo rastro na areia Um violão em serenata Em noite de lua cheia É razão de minha vida É sangue novo na veia Um carro de boi cantando Levando madeira grossa O trovão tremendo A terra chuva Caindo na roça A água molhando o chão Correndo e formando poça É razão de minha vida É festa em minha palhoça Um laço bem manejado Laçando a vampa do toro Uma noite de orgia Dançando e picando o couro Abraço e beijo na boca Numa noite de namoro É razão de minha vida Meu talão de cheque ouro